Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com mais uma carta do vizinho misterioso E não esqueçam de dar like e se inscrever aqui no canal Então, solta a vinheta! E não esqueçam de nos seguir aqui embaixo no nosso Instagram e no nosso Tik Tok Yes! Então, bora pro vídeo? Bora! Manu, o que você acha da gente subir e abrir a carta lá em cima? Bora! Ai, tá muito frio, pessoal Bora! Bora! Então, pessoal, eu e a Manu já subimos pra abrir a carta que o vizinho misterioso mandou pra gente, né, Manu? Sim! E olha, o vizinho misterioso está sumido ultimamente, né? Verdade, sumido mesmo E da última vez que ele veio aqui em casa, eu e a Manu até gravamos um vídeo e ele vai estar aqui em cima Sim! Ele pinchou a nossa grama, o nosso campo Literalmente mesmo! Isso mesmo! Ele pintou a letra B! Isso mesmo! Nosso campo! Isso mesmo! E olha que a letra B ele já tinha mandado em um envelope, né, Manu? É, e a gente ficou meio tipo, por que a letra B? Por que a letra B? Podia ser outras letras? Isso mesmo! E aí a gente viu pela câmera, a gente desceu devagar, pessoal, pra tentar falar com o menino Aí o menino viu, saiu correndo Aí a gente correu atrás dele Quando a gente estava perto de pegar, ou tipo assim, ver quem ele era Ele pulou o muro Literalmente, ele estava correndo Tanta, aí a gente ia quietar Tanta Ele pulou rapidão o pé! Sério! Aí, gente É verdade, eu vi que tem muita gente no comentário perguntando-se aos nossos amigos Mas olha, eu não sei se é eles Eles estão normais com a gente, não sei se são eles Não sabemos E letra B não tem no nome deles, né? Não tem, então achamos que não pode ser É, achamos que não pode ser, mas se for... Não gostamos, essa brincadeira Não gostamos, né? Já deixamos a brincadeira Não gostamos Não gostamos Então, bora abrir, Manu? Ai, meu Deus, sem certeza, não abre Eu tô com medo Eu vou abrir Vou abrir Não, me lembro Sim Uma carta Meu Deus Vai Ai, uu E aí? Vamos lá, pessoal Oi, moradora da Casa Verde Tá Tá, tá no mole Sempre fala isso Ele sempre fala isso Sei que fiquei sumido por um tempo E afinal, você quase me pegou Sim, quase Sim, é verdade Então resolvi não me arriscar mais Melhor, melhor, melhor não se arriscar mais Melhor não me arriscar mais a nossa grama Estou mandando essa carta para você descobrir meu nome Será que você vai descobrir? Será? Peraí No envelope que está a carta tem todas as letras do meu nome Agora é só você decifrá-lo Boa sorte Abre Eu vou deixar você abrir Mas uma coisa que ainda nós estamos em dúvida é Quem é a pessoa que ele se refere à Casa da Moradora Verde? Porque pode ser Manu ou eu É verdade As letras Letra D Letra E Letra A Letra O Letra L Letra R Letra B A letra B Com certeza a gente já sabia Porque ele já mandou a letra Já pintou a nossa grama Já pintou a nossa grama e já fez muita coisa Então como ele falou que a gente tinha que decifrar o nome dele Acho melhor a gente ir lá pra mesa que vai ser mais fácil Porque ficar decifrando aqui não vai ser bom Então bora pessoal Ai meu Deus Ai meu Deus Eu tô muito curiosa Gente sério Eu tô muito nervosa Eu não sei se eu quero descobrir o nome dele Porque tipo assim Tu nada Ele manda pizza nas outras cartas E agora a gente já chega Não vou me arriscar mais Toma aí as letras Decifra Meu Deus Meu Deus Como é que pode começar E o pior é que ele ainda nem falou Qual que é a garota que ele gosta É O pior é que você é ela Da última vez Da última vez não Teve uma carta anterior Que ele deu as letras De qual menino ele gosta Só que as letras Tinha tanto no nome da Manu Quanto no meu nome É então não dientou de nada É foi a carta que eu mais odiei A carta que eu mais gostei Foi a do chocolate E você mandou Foi Foi É chocolate ele não mandou mais né Até eu tava gostando do chocolate Nossa Aquele bombom Aquele bombom Foi muito bom Nossa Tá muito bom Tá então Bora começar Bora Olha Pode começar com ele Eu tô muito confusa Como é que a gente vai um dia Decifrar o nome dele Entendeu Na Bro De Na brode Tá Vamos pensar Na brode Dá pra fazer bod Também Mas não é bod 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 Na Né 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 Não Calma Sério que tá muito confuso Né Né Bó Né Bó Ai meu Deus Não Agora será que tem que usar Todas as letras Ou será que tipo assim Ele só deixou pra confundir mais Será Será Sim Porque olha Calma Bó Bó Borda Borda de pizza Borda de pizza Borda de pizza Tá Tá Espera Vamos de novo Será que pode ser também Z Olha Z de novo não É uma N Isso daí Olha aqui A letra B com certeza tem Tem A letra B tem Deixa eu ver Deixa eu ver Eu lembro Quais foram as letras Quando ele mandou Acho que era B Eu lembro que tinha N Que vocês até acharam Que era um Z N Tinha N Ou será que é um Z Ou será que é um Z É R Não mas aqui tá claro né Que é um N Sim Sim Ou não Ou não Mas eu acho que é um N Tá N Tinha R Ele tinha mandado R Ai eu não lembro Acho que ele tinha mandado R Ah é É de escada Bem A Bem 10 Bem Cadê o E Tinha que ter mais um E 10 e o Z aqui Bem 10 Não não Tem bem também Acho que pode ser bem Não sei Bem Não mas será que não tem que usar todas as letras É isso que eu tô em dúvida É isso que eu tô Tá um pouco difícil Vem aí na carta Que que ele falou direito Ele falou que tem que mandar Olha ele falou que é moradora da casa verde E que ficou sumido um tempo Sim Agora sobre as letras Ele falou que no envelope que está a carta Tem todas as letras do meu nome E agora é só você decifrar Então tem todas as letras do nome dele Todas agora É Pode começar com R Pode começar com L R Ró 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 B Não Raba de novo Não Robert Ah mas não tentei Nossa Se fosse Roberto Ai meu Deus Ia ser mais fácil E se tiver por ordem de cor também Dá pra tratar É Achei ótima ideia Vamos ver né gente Então Bora o mais escuro É mais claro Depois é mais claro Comece com verde Não porque o azul é mais escuro Talvez comece com verde Que é mais claro que as vezes Qual verde mais claro? Não é esse É esse É esse Depois é esse Nó Depois é esse Nó é esse Nó é esse Depois é esse Nó Nó Noedrade Ah É o nome eu acho Noedra 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 Noedrabi 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 Ele pode ser de outro país Pode Pode Noedrabi E como é esse coro mais claro? D B A B B Barnody Tem um nome assim Não tem? Tem B Barnody Não B B B B B B A A gente vai ter certeza Porque O menino não Não achou nenhuma coisa Nós achamos o nome Será? Mas será que esse nome Eu acho que é? Eu não sei se é Barnody 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 eu acho que é Barnody é muito bom Eu acho que é Barnody Então a gente já tem uma opção Sim Que é isso? Será que vocês vão pegar uma caneta e anotar? Ah, acho que é melhor Eu acho que é melhor Pra gente conseguir lembrar Fica aí tentando Sei lá Fazer seus trem da cores aí Das cores Cheguei 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 com a caneta Tá Barnody Barnody Vai escrever aí Barnody Aquele que eu falei Não deu muito certo não Né? Não, mamãe E se a gente trocar uma Bar Já decorou? Eu Barnody Tá Colocar É É A primeira suspeita é de nome Vamos falar assim Esse nome Esse nome Dernoba Não Vamos voltar Derno Calma, Nur Já que começou com B A gente pode transformar outro nome com B Tipo assim Esse nome dele realmente começa com B Igual tipo assim Deu Barnody Barnody Bra Bra No Brano Bra Brandy Pode ser Brandy Vou anotar também Brandy Brandy Pode ser Brandy de casa Coloca aí Brandy 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 Sim Eu acho que eu já vi algum nome assim Brandy Também Brandy Ah não Mas tipo Não usa a letra O Ah então não Ah então já riscai Brandy Não Acho que não Ah 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 Aquele meu era legal e vocês não fizeram Qual era o seu mesmo? Ai Esqueci Eu esqueci já Um Brandy Brando 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 existe? Existe, existe Brando Brando? Eu achei que é mais Breno Mas existe Breno também É sério, é sério Tá Eu já Eu e a Manu já tivemos um menino na nossa sala chamado Brando 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 É verdade Eu não lembro Mas é que foi muito tempo atrás pessoal Brando Mas pode ser também Breno Igual o pessoal falou Então 3 Ai gente, tô vendo meu amor Que Deus Mas não pode ser Breno Porque aí sobra duas letras Breno Da Breno Isso foi Bren Da Ponto Breno Da Ponto A Ponto Tá, então você quis ficar Breno A Breno era uma boa opção Aquele eu também não deu aquele Breno não Porque não Porque sobrou o A A Bren Do A Breno A 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 Não, gente, dá pra falar assim. Tá, então coloca o ali, olha, não acredito bem. Tá, vamos ver. Aprendo. Pode ser Aprendo, né, gente? O que vocês dão? Ai, meu Deus, eu achei que tá muito difícil, gente, sério. Calma. Quantos nomes a gente tem até agora certo? Dois. Barnard e Aprendo. Aprendo? Eu acho que pode ter. Eu acho. Eu também acho. Aprendo? Sim, Aprendo. Gente, sério. Me dá até sonhos. Meu Deus, tá muito difícil. Eu já tô cansada. Eu também. A gente pode fazer conta. Tá bom. Bêêêê... Não, a gente não pode, não tem que ser... Bêêêê... Bêêê... Bêêêando. Não, pode ser Bêêêando. Bêêando. E aí, se a gente tentar juntar o R com o A pra dar uma sílaba, e se for Bêêê... 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 Dô... 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 Berdona 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 eu acho que eu já ouvi Berdona Berdona não, é begonha Mas berdônia também Berdona Berdona Berdono 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 Berdano Ai que difícil, berdano Berdona Berdona Ah, eu acho que eu gosto mais de berdona 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 Porque também ele pode Estar colocando tipo O sobrenome dele Vai que ele não é chamado pelo nome normal Chamado pelo sobrenome É, pode ser tipo Qual que é o nome dele? Berdona 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 pode ser Pode ser dois nomes juntos Berdona Berdona É, é verdade Eu acho que pode Tá, calma Espera Berd Trocar o L Mas isso aqui tá ajudando tanta gente Esse B O L O L Berd 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 Aham Berna Bernado 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 Não, Bernado? Sim É, Bernado Berdona Berdona Quantos nomes a gente já tem, né? Vê Um Barnard Dois A Breno Eu acho que a Breno não conta Três Berdona Quatro Bernado Bernado Berdona 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 Pronto E o Berdona Berdona Prontinho Bora votar cada um em um nome? Bora Porque já cansei de ficar tentando descobrir isso aqui, pessoal Número um Barnard Eu gosto Eu gosto Eu acho Eu acho, eu acho muito Número dois A Breno Não, mais ou menos A Breno não Número três Berdona Ah, não Eu não gosto muito, não Igual a Breno É, eu acho que não Número quatro Bernado Eu acho Ah, eu acho Eu gosto igual o Barnard É, eu acho Que tem a mesma Número cinco Breando Mais ou menos Ah, eu acho Eu gosto desses três Eu também gosto dos três Não Pode riscar a Breno Já que ninguém gostou E ficou meio Não ficou tão junto Então eu não vou riscar Pode ser Prontinho Então agora temos Bernado Breando E Barnard E Berdona Que eu acho que eu também vou riscar Porque Berdona eu acho que não É, Berdona Ninguém Acha que tipo assim É o nome do menino Aham Então pessoal Agora só temos Três nomes Três nomes Barnard Bre Breando Breando E Bernardo Bernardo Sim Tá bom Os três Então Esses daqui São os três nomes Finalistas Que achamos que pode ser Sim Então foi isso pessoal Espero que tenham gostado E um beijão pra todos vocês No fundo dos nossos corações Tchau Tchau Tchau